É o DJ Gabriel Beats, tá ligado? Hoje eu vou sarrar em Sarrar no cano Sarrar no cano Sarrar esfrega a sala Que o bom dia é brabo Sarrar esfrega a sala Que o bom dia é brabo Toma, toma, esfrega, esfrega Toma, pica na xereca Toma, toma de ladinho Toma, pica, não Toma, toma um esculacho Toma piroca de quadro Hoje os moleque tão brabo E vão te tacar o caralho Toma, toma sua cachorra Na xereca de tesoura Toma, toma sua cachorra Na xereca de tesoura Esfrega, esfrega, esfrega Esfrega, esfrega, esfrega Esfrega, esfrega, esfrega Meu piro na sua xereca Esfrega, esfrega, esfrega Esfrega, esfrega, esfrega Esfrega, esfrega, esfrega Meu piro na sua xereca Puxar meu cabelo Me chama de puta Dá tapa na cara Que eu fico maluca Dentro da treta Você me machuca Ai caralho Que tanta loucura Me bota Me bota Me bota Me enfia a piroca Me enfia a piroca Me enfia a piroca Me enfia a piroca Viciada na piroca Viciada na piroca Pula, pula Que que mal Tá parecendo pipoca Viciada Na piroca Viciada Na piroca Pula, pula Que caminhão Tá parecendo pipoca Viciada Tá piroca Viciada Tá piroca Pula, pula Que caminhão Tá parecendo pipoca Tá rara Sá rara Hoje eu vou Tá rara Tá rara Sá rara Hoje eu vou Tá rara Sá rara Tá rara Sá rara Sá rara Sá rara Tá rara Tá rara Esfrega, Sá rara Que bom dia, brabo Sá rara Esfrega, Sá rara É o DJ Gabriel Beats, tá ligado? Aqui é mal Aqui é mal Aqui é mal Aqui é mal Aqui é mal